Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai pra mais um episódio do Maquia e Fala Mal do Governo. E antes da gente começar mais esse vídeo aqui no canal, gostaria de falar com você, que ainda não é inscrito, você que chegou agora, você que caiu de paraquedas, seja muitíssimo bem-vindo. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui e eu espero que você goste do conteúdo que eu produzo. Se você gostar, por favor, se inscreva, ative as notificações pra não perder os próximos e compartilha, porque notícia boa é o quê? Notícia compartilhar. Você vê que isso aqui não é um canal de notícia, mas ok. Pra quem tá chegando agora e que não conhece o ritmo do Maquia e Fala Mal do Governo, é um vídeo que eu passo mensalmente apontando as minhas críticas sobre algumas coisas que acontecem no governo enquanto eu passo uma bela de uma maquiagem. Todos os produtos que eu utilizo estarão aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram saber o que eu tô usando, o que comprar, enfim, tá tudo aqui. Eu sei que basicamente desde março a gente tem falado muito de coronavírus aqui no canal, aqui no Maquia e Fala Mal do Governo. porque é uma coisa que tá acontecendo diariamente, não é necessariamente algo que seja culpa do governo, porque não tinha como eles preverem uma pandemia, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem a sua parcela de culpa sim, porque a gestão não tá sendo muito boa, a gestão dessa crise promovida pelo coronavírus não tá sendo muito boa. Então, o que eu tenho hoje pra falar no Maquia e Fala Mal do Governo não é necessariamente fazer uma crítica a uma coisa que tá acontecendo no momento, a um acontecimento recente, a um acontecimento que está rolando, mas sim compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho tido ultimamente sobre política, sobre governo, vendo os noticiários, vendo as coisas, e eu acho importante compartilhar essas coisas. Porque assim, eu não vou dizer pra vocês que eu sou uma pessoa que é super ativa politicamente, uma pessoa super educada, super organizada politicamente, até porque eu comecei a me interessar mais, eu comecei a saber mais quando eu terminei o ensino médio, quando eu tava terminando o ensino médio, quando eu entrei na faculdade. Porque eu sinto que na faculdade as pessoas tem mais esse engajamento e tudo mais. Pode ser que alguns cursos não, pode ser que alguns cursos não. Mas no meu curso, que era jornalismo, tinha muito disso. E o que eu digo pra vocês nessa questão é o seguinte, todo ano, todo momento tem algum escândalo de corrupção. Eu sei que muita parte do povo não tem interesse de aprender sobre política, que reclama, 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 reclama dos governantes, mas na hora de votar não votam, ou acabam votando no mesmo, ou acabam caindo em promessas. Porque eu vejo que muito político age assim com a gente, né? Eles esquecem que o sentido todo do cargo que eles vão ocupar, independente de ser um vereador ou de ser o presidente da república, o cargo que a pessoa tá ocupando é pra representar a população. O trabalho dela não é para si mesma, mas para todo mundo. Eles falam coisas que a gente gostaria de ouvir pra conseguir o nosso voto. Eles nos encantam com uma espécie de canto da sereia, fala tudo que a gente quer ouvir. Vamos cuidar da educação, vamos cuidar da segurança. Eles apelam pra todos os lados, mas ao mesmo tempo não tem uma proposta sólida, e as propostas que eles fazem são propostas que muitas vezes não vão conseguir cumprir. Vamos ser sinceros, não vão conseguir cumprir. E aí as pessoas começam a entrar na política pra agir de uma forma... Como eu posso dizer? Agir de uma forma não só egoísta, mas também meio que subestimando o povo. É muito mais vantajoso pra eles que o povo siga ignorante, porque aí é mais fácil do povo ser controlado. Eu falei sobre isso, né, no vídeo do... na tributação dos livros. Muito mais vantajoso, muito mais importante pra esse povo, pra esse governante de direita, esse governante que vai visar o lucro, vai visar as empresas e tudo, os ricos, né, os poderosos, que as camadas mais humildes da população continuam sendo exploradas, e pra elas serem exploradas, elas precisam ter um certo nível de ignorância. E quando eu falo ignorância, não é querendo diminuir as pessoas, não é chamando elas de burra. Eu acho que eu já falei isso antes. Quando eu falo de ignorância, é quando a pessoa tem ali a informação, mas ela não usa, ou ela escolhe ignorar, ou ela simplesmente não acha que essa informação é acessível pra ela. Para o nosso governo atual, essa ignorância precisa ser mantida. Porque aí, quando a gente é ignorante, quando a gente não sabe das coisas, quando a gente não tem acesso à informação, a gente vai acreditar em tudo que as outras pessoas falarem. Isso é uma coisa que eu vejo muito, sabe? As pessoas, elas não têm interesse por política. Eu vejo muita gente sem interesse por política, sem interesse por saber o que que faz cada cargo político. O que que faz um vereador? O que que faz um deputado? O que que faz um prefeito? Até onde vai a competência do governador? E eu vou ser sincera com vocês, porque, como eu já disse várias vezes, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem pra oferecer pro mundo é a nossa sinceridade, é a nossa honestidade, e é a nossa responsabilidade. Então eu não vou chegar aqui e simplesmente mentir pra vocês, fazer parecer que, uau, meu Deus, eu sou super mobilizada politicamente, eu sou super entendedora de todos os papéis políticos, eu sou super engajada e tal. Porque eu não sou. Eu não sou. E mentira tem perna curta, uma hora as máscaras caem, todos esses ditados que a gente ouviu pelas nossas vidas por aí. Mas, o ponto é, eu vejo muita gente que reclama do governo, fala mal, fala que não gosta, fala que tá querendo ferrar com os pobres, tudo, isso é um despertar de consciência, muito bom. Mas a pessoa não faz nada, ela acha que todo mundo vai ser um canalha, todo mundo vai se aproveitar da sua boa vontade e vai te engambelar nesse canto da sereia, que eu já tinha comentado mais cedo. O papel que eu venho trazer aqui pra vocês hoje, gente, não é o papel de alguém que vai, uau, educar todo mundo politicamente, que vai mostrar pras pessoas como é que é. Eu não tô aqui pra educar ninguém, até porque eu não sou cientista política, eu não tenho nenhum cacife pra falar dessas coisas, na verdade. Eu posso fazer a convidar vocês a se engajar um pouco mais comigo. Eu tenho vontade de, tipo, saber o que cada setor do poder público faz, quais são as competências, até onde vai a influência de cada um, até onde vai o poder de cada um, o que é que cabe a gente cobrar de cada poder, seja presidente, governador, prefeito, deputado, dos senadores e o caramba, porque é muito importante que a gente mostre que a gente tá atento. Porque enquanto a gente tiver desatento, enquanto a gente tiver cagando pro que tá acontecendo, as coisas vão continuar acontecendo, as corrupções vão continuar rolando, o tráfico de influência vai continuar rolando, as mentiras, o canto da sereia, que eu já falei aqui mil vezes, vai continuar rolando, ciclo vicioso que é, ai, eu não confio em político nenhum, vai chegar a época da eleição, eu vou anular meu voto. Aí, de qualquer forma, alguém vai ser eleito, essa pessoa vai deixar ele desejar em alguns pontos, porque, mesmo os políticos que tem uma campanha mais sólida e mais a favor do povo, eles não vão ser perfeitos, eles vão deixar desejar em alguns pontos, a gente tem que ter em mente isso. aí, essa pessoa vai ser eleita e a pessoa vai ficar, ai, eu não confio em político, na próxima eleição eu não vou votar de novo. E, as coisas vão continuar acontecendo e nada vai mudar. A gente quer mudança, mas o que a gente tá fazendo pela mudança? Então, é essa reflexão que eu trago pra vocês, pra começar. A gente tá, realmente, fazendo algo pra mudar? A gente tem consciência que, por mais que quem esteja ocupando o cargo seja uma outra pessoa, mas que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente também tem o nosso papel enquanto cidadão, votar é importante. Tem muita gente que fala, ai, prefiro pagar a multa, ai, prefiro, sei lá, justificar, ai, eu não vou fazer concurso mesmo, não vou prestar nada, então, dane-se se eu tiver que votar, não vou votar também, não vou pagar a multa, porque não deveria ser obrigatório, e popopó. Só que, na hora que as coisas começam a dar errado e que a pessoa vê que tá dando errado, ela é a primeira a reclamar, gente. Sentar num boteco, sentar no portão da sua casa e falar mal do governo, é uma coisa, mas a gente tem que começar a reclamar com quem realmente deveria estar nos ouvindo, que são os governantes. Mobilizar também os vizinhos, né, porque tem muito lugar que tem associação de morador, essas coisas, e eu acho importante a gente mobilizar esse pessoal também. Eu tô fazendo uma maquiagem inspirada na capa de Em Chamas, que é um dos livros da saga Jogos Vorazes, que é um dos livros que eu mais amo na minha vida, é uma das sagas que eu mais amo na minha vida, e que eu considerei essencial pra hoje eu... não digo ser uma pessoa extremamente politizada, né, mas pra eu ser uma pessoa que tem esse interesse por política, que quer mudar o mundo, que realmente vê que as coisas podem ter uma solução se nós agirmos de forma correta. Então, o que que acontece em Jogos Vorazes que eu vou trazer de reflexão aqui pra vocês hoje? A trilogia original, na trilogia clássica, a gente tem um governo que é muito autoritário, um governo que ainda faz o povo pagar por coisas que aconteceram anos antes, quase uma centena de anos antes, acredito eu, e fazendo esse povo pagar por isso, fazendo esse povo ter que aguentar todos os anos 24 crianças indo pro abate numa arena, isso é doentio. E também há uma grande repressão aos rebeldes, a pessoas que se opõem a esse governo. Surge uma esperança de um outro governo que claramente é contra esse primeiro, mas no fim das contas a gente percebe que por mais que sejam outra pessoa, outras pessoas envolvidas, outras visões, o objetivo final é o mesmo do que está atualmente no poder. Essa é uma frase, se eu não me engano, do Paulo Freire, que é quando o oprimido não tem acesso à educação, quando a educação não liberta o sonho do oprimido a ser o opressor. E sabe, voltando àquela história que eu falei que os políticos parecem que não estão muito aí pra gente, que eles parecem que entram na vida política mais pra servir aos próprios interesses do que fazer o trabalho deles que é servir o povo. A gente vê isso muito claramente quando a gente analisa os escândalos que estão rolando aí por agora, sabe? Aqui no Rio de Janeiro já virou praticamente evento do calendário anual do Estado a gente ter um governador preso sendo investigado, sendo indiciado ou qualquer coisa do tipo. Quase todo ano tem um, gente. Quase todo ano tem um. Isso significa o quê? Que eles já estão acomodados com ah, o povo não vai saber aí quando coisa eles querem botar a culpa nos outros também, eu vejo muito isso. Eles acham que eles vão sair impunes porque na imagem que o povo tem deles eles são os bons moços eles são as pessoas boazinhas eles são as criaturas que não fazem nada de errado os cristais as fadas sensatas e tudo mais se envolvem nessas polêmicas se envolvem nessas situações porque simplesmente estão acostumados com as pessoas não se envolverem muito nisso. A gente teve recentemente o caso do Wilson Witzel que foi afastado do governo do estado do Rio pastor Everaldo foi preso e só uma outra coisa que eu queria debater também essa questão de pastor ministro essas coisas pessoal de igreja se envolvendo em política o maior coisa o maior coisa deles a maior plataforma deles o que eles mais falam pra conseguir voto é que eles são cristãos e que eles têm valores cristãos sabendo que o Brasil é um país que tem a maioria do povo cristão seja evangélico seja católico a maioria do povo é cristão vai pro palanque levando bíblia querendo pagar de bom moço porque muita gente pensa porque a pessoa é da igreja então ela não vai me engambelar ela não vai me fazer mal ela vai ser super de boa comigo e não é o caso as pessoas têm que parar de usar religião e sim isso entra numa que fala do governo porque as pessoas têm que parar de usar religião pra pagar de boa moça pra pagar de bonzinho pra pagar de cidadão de bem não é porque você anda com uma bíblia debaixo do braço e vai ao culto de domingo e sabe é bem conhecido na sua comunidade que você é necessariamente uma ótima pessoa que você vai fazer coisa pelos outros tem cristãos que de verdade eles são pessoas que vale a pena você manter um contato isso eu não vou mentir são pouquíssimos são muito raros os cristãos que realmente entendem a palavra de Jesus e que levam isso pra vida tá cheio de gente por aí que quer se escorar em Jesus pra conseguir outras coisas e as pessoas tendem a acreditar nessa galera tentem a acreditar que ah meu Deus ele é pastor de igreja ele é um missionário ele faz bem pras pessoas ele leva a palavra de Deus ele não tá levando a palavra de Deus gente ele tá querendo enriquecer as custas da dita palavra de Deus tentando enriquecer ele tá querendo te engambelar sabe se aproveitar da sua boa fé se aproveitar da sua boa índole para uso próprio é o que eu falei no Luna The Make da Olivia Ray que tem alguns rinos evangélicos que falam muito sobre abrir mão de si mesmo de que perto de Jesus você é uma pessoa dispensável que você tá ali pra ser submisso e tudo mais só que no fim do dia os evangélicos acabam virando uma espécie de pirâmide eles atraem as pessoas em momentos vulneráveis tipo a pessoa está passando por uma crise em casa uma crise no casamento uma crise no emprego uma crise financeira também né porque não ela procurando uma ajuda procurando um caminho procurando uma fortaleza ela vai atrás da igreja e aí ela acaba acreditando que no futuro ela pode ser tão bem sucedida quanto aquele pastor que aparentemente tem um carro na garagem que aparentemente tem uma família perfeita feliz e harmônica que aparentemente não faz nada só tá ali pra ser uma pessoa temente a Deus pra ser um porta-voz da palavra de Deus mas que no fundo essa pessoa tá te manipulando e por que que eu tô falando isso tudo gente a gente tem aí o caso da flor de lis que é uma deputada ao que tudo indica está envolvida na morte do seu marido e também era seu filho adotivo é uma história muito complexa muito complicada e ela tinha também essa imagem de boa moça por conta da religião ela chegava não porque eu faço isso por amor ela tinha uma igreja um ministério sei lá como é o nome que ele chama na linguagem crente mas ela tinha uma comunidade evangélica ao lado dela o marido dela era pastor e tudo mais é aquela imagem da família feliz que todo mundo vende que é um pai uma mãe 55 filhos e se usa o que? do papel dela da igreja pra conseguir voto eu não tô aqui pra ser a professora de política de ninguém tô aqui pra ser a fonte de notícias políticas de ninguém até porque o foco do meu canal é maquiagem é resenhas é uma coisa mais leve é uma coisa mais entretenimento uma coisa mais suave mas eu quero que o meu público saiba principalmente eu tô disposta a ir mais além nos meus conhecimentos sobre política eu tô disposta a conhecer opiniões não só iguais mas também diferentes da minha e eu quero principalmente que isso inspire vocês a ir atrás também inspire vocês a falar um pouco mais sobre política com a sua família pra despertar uma consciência neles até uma consciência em si mesmo caso você não se considere uma pessoa muito política porque quando eu paro pra pensar minha existência é uma existência política eu sou mulher eu sou bissexual tô me posicionando de formas eu já existo já é um posicionamento já é uma militância sabe a gente tem que levar isso pra frente a gente tem que fazer as pessoas perceberem que política não é só uma coisa pra ser discutida a cada quatro anos ou a cada dois anos quando a gente tem que tirar o título de eleitor da gaveta e votar ou então justificar o voto porque como eu falei tem muita gente que não tem interesse nenhum em participar cabe a nós explicar pra essas pessoas que a política tá no nosso dia a dia a gente paga imposto tudo que a gente compra a gente paga imposto as pessoas vendem a sua força de trabalho também então elas precisam de direitos pra pra se manter motivadas a trabalhar né pra se sentirem um pouco mais seguras na hora de procurar um emprego tudo na vida é político lembrando pra vocês o que eu trouxe hoje foi uma reflexão sobre as coisas que acontecem no nosso país as coisas que acontecem por aí falar pra vocês que eu tô aqui não só pra tipo reclamar mas também pra cobrar de certa forma quando eu comecei a fazer uma aqui e falar uma do governo eu tinha muito medo de acabar sendo silenciada de acabar sendo censurada de pessoas atacarem a minha e a minha família mas eu percebi que é importante a gente se manter alerta e a gente continuar falando por mais que eu não seja a pessoa mais engajada politicamente no mundo eu quero saber quero saber onde tá sendo usado o dinheiro os impostos que a gente paga eu quero saber se há realmente a necessidade de encurtar o dinheiro de diminuir as parcelas de um auxílio emergencial de um bolsa família de um renda Brasil sei lá qual for o programa se não tem como tirar isso de outros lugares eu quero saber se os benefícios que os políticos recebem são realmente usados devidamente eu quero saber o que que eles fazem o que que eles querem fazer pra evitar que o povo use também alguns benefícios indevidamente e o mais importante de tudo eu quero saber por que que a primeira dama Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz gente eu vou agora finalizar aqui vou corrigir alguns erros que eu fiz no tordo vou colocar minha roupinha e eu venho aqui pra mostrar pra vocês o resultado final bem pessoal esse é o resultado final da nossa maquiagem eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo da mensagem que eu tentei passar e que vocês levem isso adiante que vocês debatam esses assuntos com as pessoas próximas a vocês pra gente alcançar um futuro bom pra todos nós não se esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito compartilhar esse vídeo com todos os amigos de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal beijos e tchau 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 tchau